Eternos Vingadores X-Men, eles são três dos quatro grupos mais poderosos da Marvel, só o Quarteto Fantástico ficou de fora dessa né, cada uma dessas equipes é capaz de derrotar ameaças de nível cósmico e mesmo assim faltou isso aqui pra raça humana ser extinta, tudo começou com uma guerra com esses três grupos, mas terminou com uma luta desesperada pela vida essa foi a saga Judgment Day, dia do juízo final publicado pela Marvel nos Estados Unidos em 2022, foram os melhores árvores da editora que eu já li ok? a gente teve momentos de arrepiar, sacrifícios históricos, e a gente teve atos de heroísmos assim impressionantes, de redenção incrível então o povo quer saber qual é o estopim disso tudo, o que que causou isso tudo, os Eternos acordaram um dia e resolveram, ah bora se apegar os X-Men partiu não, nada disso, a origem dessa guerra foi explicada numa revista grátis, uma revista gratuita, que serviu como um prelúdio pra toda essa saga o fato é o seguinte, o fato é que os Eternos decretaram que os mutantes são Deviantes, são desvio exagerado do processo evolutivo os Eternos declararam isso, assumiram dessa forma os X-Men, e vocês viram no cinema como é que isso funciona os Eternos eles são programados para erradicar Deviantes, eles não podem conviver com Deviantes a partir do momento em que os mutantes passam a ser classificados também como Deviantes, isso é uma sentença de morte que os Eternos tem que cumprir o dever deles é exterminar os Deviantes, e o que que é um Deviante? é um ser mutante que se alterou demais na mutação, concorda? e os Eternos enxergaram que os X-Men também atingiram esse nível de mutação, nas revistas já foi revelado que os Eternos caçam desvios excessivos como é que funciona isso? só para você entender, evoluir está de boa, é normal evoluir, se a gente parar para pensar não existe um ser humano padrão cada um de nós é diferente, vários de nós somos mutantes se parar para pensar, alguma coisa no nosso corpo são diferentes dos nossos pais por isso que a evolução não para nunca, ok? pode ser mínima, pode ser imperceptível, praticamente transparente, mas está sempre mudando sabe, uma variação mínima, sabe, pode ser uma variação grande, pode acontecer, pela seleção natural variações melhores se propagam melhor e aí a espécie evolui como um todo, olha, estou falando para vocês, Ernest também é aula de Beludin, fica de olho aí sim então se os Eternos fossem caçar todas as variações, não tinha mais raça humana, eles caçam desvios excessivos os chamados Deviantes, aqueles que realmente evoluíram acima do normal, sabe, Cersei explica isso direitinho para o Capitão América, abre aspas quando algo se desvia demais nós temos que intervir, escolha é para vocês mortais nós, Eternos, temos esse dever codificado em cada molécula nossa, fecha aspas ou seja, não tem argumento, não tem direção à defesa, o organismo desviou demais da normalidade é Vapo os Eternos arregaçam, não pode evoluir muito, ou melhor, não pode evoluir muito rápido e sempre foi assim, milhares de anos no passado, quando o Odin fazia parte dos Vingadores os Eternos já existiam e já destruíam o que consideravam Deviante e olha, a gente está falando de milhares não, milhões de anos atrás nesse passado distante, pré-histórico praticamente, a gente conhece uma raça de macacos com habilidades telepáticas esses seres que viviam na terra, eles podiam combinar as mentes e criar uma grande mente coletiva entre eles os Eternos apresentam essa raça de macacos para o Odin e avisam, os Eternos vão erradicar os bichinhos é inclusive um aviso para o Odin não se meter nessa conversa, é assunto dos Eternos macacada lá vai ser extinta e ponto, Odin até tenta argumentar, tenta discutir, era um passado muito distante os macaquinhos estão inofensivos gente, pô, como é que pode uma coisa dessas? deixa os bichinhos né? Odin explica que eles não são Deviantes, os macacos são mutantes só que os caras não ouvem, não querem saber, Eternos não querem saber o qual a raça quer quer só saber, evoluiu muito? Vá! os Eternos explicam que essa mente coletiva dos macacos vai crescer e uma tecnologia genética desse tipo não pode ficar na mão de uma raça primitiva eles cometeram um desvio excessivo é engraçado que os Eternos dominam esse lance de unir as mentes e se volta de uma mente coletiva né? é a tal da unimente, já ouviram falar né? os Eternos podem, mas os mamacos lá não podem né? é hipocrisia que chama isso? bom, é nesse ponto que a gente entende também porque que os Eternos vão atrás dos mutantes justo agora bora combinar, os mutantes existem há milhares de anos porque que isso nunca incomodou os Eternos antes? deve estar se perguntando né? que que só agora, Peter, eles estão olhando para os X-Men e falando não, eles estão evoluindo demais isso acontece por quê? porque agora, nesse momento, os X-Men cometeram o tal desvio excessivo não cometeram também os macacos lá atrás? agora foi a vez dos X-Men o que aconteceu? os X-Men eles venceram a morte todo mutante que morreu, todo, sem exceção qualquer mutante que tenha morrido pode ser ressuscitado em Cracoa a ilha dos mutantes é uma ilha dos mutantes, eles habitam essa ilha como se fosse um país só deles como se fosse não, é um país a ilha inteira é um bagulho vivo, é um mutante também e Cracoa oferece essa dádiva para sua raça, a imortalidade sabe que outra raça da Marvel também vive para sempre? os Eternos então de novo, a hipocrisia né? os Eternos podem ser imortais e os mutantes não e digo mais, ok? a imortalidade dos X-Men não faz mal a ninguém Cracoa ressuscita os mutantes tombados sem cobrar nada em troca já com os Eternos o bagulho é diferente, é pior com os Eternos para cada Eterno que renasce um ser humano aleatório em qualquer lugar do planeta vai morrer qual que é o pior? qual que é o método que tinha que ser extinto né? o método de ressuscitar? porra, o dos Eternos é muito pior a humanidade não sabe disso que os Eternos fazem né? esse método de ressuscitar dos Eternos os seres humanos não sabem que são combustível para a imortalidade dos Eternos mas os Eternos implicaram com a imortalidade dos X-Men desvio excessivo da mutação só que nem adianta tentar argumentar a sentença foi dada da mesma forma que os Eternos exterminaram aqueles macaquinhos lá atrás agora eles precisam exterminar os X-Men é a diretriz dos Celestiais os Celestiais programaram os Eternos para serem assim os Eternos foram criados para isso para exterminar mutações muito grandes às vezes